Opa, bom, vamos aqui por púrpura imensidão Nova Trupe Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen Eu ia falar do Jujutsu Kaisen, do Nova Trupe Então vamos lá, 3, 1, play Voz, letra e esmalte Ó o Gojo, estiloso Entre o céu e a terra existe um Igual o imperado, poder em comum Nascido, abençoado Chamado, honrado Você que você é por conta do poder Só tenho esse poder por conta de quem sou Técnica reversão, gráfica pra repulsão Indigo atração, do show a maldição Como não vem de cabeça quente que não tem Graças aos olhos que te veem Que como os outros nós são 2, 3, 4, 5, 6 Tipo pilas que deslumbam o azul Então deslumbra o universo, o gosto e frio Ilimitado e o universo para O meu contato e o medo na cara já tá estampado Vermelho, o azul, o espelho em comum Caralho, olha isso, mano, muito foda Caraca, mano, tá muito bom, velho Muito foda Eu tô dançando, velho Eu tô dançando, velho Eu tô dançando 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 Caralho, é muito foda, mano. E como um vai e o outro vem roxo, não tem ninguém que eu parar, e a diferença de cores cancará, que antes de começar isso já terminou, que os alunos achou, você notou, que se complicou, tá contra o gojô. Olha o seis, seis a três, o infinito não se toca, o curinho não se dá, é tão boa a sensação, olha o seis, seis a três, o infinito a minha volta, o curinho, o chão, o puro vazio roxo. Caraca, muito foda, velho. Mano, muito foda, velho, muito foda mesmo. Então, mano, muito foda. O Nova Troop, não tenho o que dizer, eles têm as melhores músicas, mas o que chama atenção é os títulos, óbvio. Do que, tipo, os títulos são bem esquisitos, mas as músicas, eles compensam, velho. É o título esquisito, é esquisito, mas ele compensa com as músicas, ficou muito foda, é muito foda mesmo. Então, esse é o vídeo que você vai gostar, deixe o like, compartilhe esse vídeo, ok? Ative o senso da rica, eu fui, tchau.